Desculpa a vocês Não é a primeira vez que reunimos a família Não é a primeira vez que falamos das nossas diferenças Não é a primeira vez que falamos da nossa situação É sem mais uma vez que pedimos vossa presença mamã Hoje estamos aqui pra falar da nossa situação Tanta complicação que me faz perder a razão Hoje estamos aqui pra falar da nossa situação Tanta complicação que me faz perder a razão Hoje é susto a chorar, faço a vida só lamentar Mulher está me a fazer sofrer, está me a fazer chorar Hoje é susto a chorar, meu casamento não estou a aguentar Mulher que eu casei, só me faz chorar Só me faz sofrer, eu sei que eu vou chorar Sei que eu vou chorar, prefiro admitir Vida eu vou sofrer, eu sei que eu vou sofrer Sei que eu vou chorar, prefiro admitir Vida eu vou sofrer, eu sei que eu vou sofrer Sei que eu vou sofrer, prefiro admitir Desculpa a vocês, que eu nunca soube dar ouvidos Desculpa a vocês, meus amigos, meus conhecidos Desculpa a vocês, que eu nunca soube dar ouvidos Desculpa a vocês, meus amigos, meus conhecidos Minha mãe me dizia, que eu levava tudo em brincadeira Quando amigos me diziam, pensei que fosse inveja de mim Todo mundo me falava, pensei que fosse brincadeira Meus amigos me diziam, pensei que tinha inveja de mim Hoje é susto a chorar, faço a vida só lamentar Mulher estamos a fazer sofrer, estamos a fazer chorar Hoje é susto a chorar, meu casamento não estou a aguentar Mulher que eu casei, só me faz chorar Vida eu sei que eu vou chorar, sei que eu vou chorar Prefiro admitir, vida eu vou sofrer Eu sei que eu vou sofrer, sei que eu vou sofrer Prefiro admitir